Yau, fincha plaquinha Produções, Contentor Records, a Yau Vive na busca da sonoridade e imperfeição Se eles fizerem uma rusga só encontro um bitch para a refeição Relato com um detalhe, passo os dados sem topeia Até me apontarem o dia da última ceia Descreto à parte da plateia homogéneo Igual a essa gente plebeia, cromossoma gênio Não confundas inconformado com revoltado É comparares classe escrita com um erro do Estado Grande aprof-se ao meu advogado Se não fosse ele pelos erros era mais um cadastrado Sinto denutrizado e controlado Por alguém cometente à frente da TV sentado Os teus olhos não vêm por detrás da capa Não há super-heróis, só jornal a dizer Quanta gente morre ou mata Medidas e promessas de reformas Só conto com os meus adidas, os cobs e as litrosas Vês um príncipe etiquetado mas não consegues comprar Eu vejo tudo formatado com dívida aumentar No hip-hop ou te molhas ou não sabes nadar Bolsa e emprenha, despesas, parece que tá roto Nesta vida não há certezas, pode haver um aborto Só falo daquilo que vivo e conheço Esquadrão é o meu berço, não molhes de alta a baixo Que eu não tenho preço Confio em poucos na matéria Confiança tá furada com mãos de preservas na Libéria Na Libéria Fogo de vista num conceito materialista Nem me contendo com as palavras, tenho em si é um liricista O meu treino é a liturgia do abcedário Conversa isso eu tenho, não se vê pelo vocabulário Não tenho notoriedade, nem quero mediatismo Eles não sabem facilidade, o registro é pragmatismo Nunca fui ninguém ser um bom instrumental 25 de Abril, processo pra quem diz a verdade o judicial Liberdade é relativa, tô mais vontade com a tiba Usa capacidade cognitiva Pra reduzir a taxa suicida Levar os putos à segurança social É moda, é foda Finanças têm fila pras cobranças Sente emprego, tá a lutar devido às circunstâncias Eu não controlo o tempo, a ampulheta não é minha Como o vinho vou envelhecendo uma casta minha Nada muda numa sociedade, muda Mais um papel com cruz entrar na urna Estudo colarinho branco Observo-os a voz do meu país serem ganados pelo banco Dependes do trabalho de parte Ou apelido, ou com gravatas e gavetas Churudas o arguido Contentam-se com gansas até cheiraram unhas desempregado Era familiar, lá se foi o agregado Vendados pela cobiça, se o palpite não erra Nas ruas a justiça é cega Comercial é ganda a ferra Até conto umas conquistas mas não quero dar nas vistas Curiosos parecem a bofe a seguir pistas Ser diferente é sinónimo de xenofobia Se pudesse usava a caçadeira para fazer uma razia Não via cadeira mas sim um caixão Para quem pratica pedofilia Intocáveis estão no Vaticano e Parlamento todo o ano Estilo e tatuagens somos catalogados pela cor da pele Eu vivo à flor da pele Carpe Diem A dar voltas no carrossel No carrossel No carrossel Carpe Diem a dar voltas no carrossel No carrossel No carrossel No carrossel Então vamos ao passo a 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 passo a